Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Tempo Literário, onde nós conversamos sobre livros. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito das minhas leituras, que eu concluí agora no mês de fevereiro. Eu peço já desculpas, porque eu tô um pouco resfriada, então a minha voz tá um pouco fanha. E aí eu até coloquei no microfone pra ver se melhora a minha voz, né? Bom, vocês vão ouvir algumas fungadas aí de fundo, tá bom? O primeiro livro que eu concluí durante o mês de fevereiro foi O Diário de um Ninguém. Bom, esse livro você não vai conseguir encontrar nenhuma resenha, nenhum tipo de vídeo, porque ele é um livro que foi aí esquecido pelo tempo, mas pertence à literatura inglesa, né? Esse livro foi escrito por um autor e ator muito famoso, do final do século XIX, inglês, que chama-se George Grosmith, ele fez uma parceria com o meu irmão, que fez as ilustrações do livro. E aí eu tava fuçando no Kindle, né? Eu assino o Kindle Unlimited, e aí gostei da premissa do livro. E aí eu vi que, assim, é um livro que ele é datado, né? Pra quem não sabe, o livro datado, ele refere-se a uma época ou um momento. E ali a gente tem, ele é bom pra você saber o que acontecia ali durante a sociedade, que hoje a gente chama de classe média, dentro da Inglaterra. Então, conta a história de uma família, esse senhor, ele tem um emprego, né? É um emprego que ele te dá uma boa estabilidade, mas não tem crescimento dentro da carreira. E conta a história também junto, ele vive junto, a esposa, conta o dia a dia, os amigos que ele recebia, que tipo de amigo que ele tinha, alguns eram meio até que interesseiros, mas sem motivo nenhum, porque ele não tinha muitas posses, mas conhecia várias pessoas. E dentro dessa família ele tinha um filho, e esse filho era um pouco meio da pavirada, um pouco mais, assim, meio despreocupado com a vida. Não posso falar, porque assim, comparar com os dias de hoje, porque ele é datado, mas assim, conversa muito com os dias de hoje, com aquele filho que meio que monta em cima dos pais e não quer trabalhar. Então, o Diário de um Ninguém, um nome bem justo desse livro. Gostei bastante da leitura, mas é uma leitura datada, pra você entender os costumes da época, tá bom? É interessante. Então, aí, recomendo. Depois, eu entrei com a... eu concluí, na verdade, já estava realizando, se vocês acompanharem no canal, viu que eu coloquei vídeos de cada parte. Se você não acompanha, eu vou deixar aqui linkado, se você é novo no canal, né? Pra que você veja as minhas impressões durante as três partes da leitura de 1984, de George Orwell, que já é um livro conhecido, né? Por várias pessoas, aquelas que têm mais frequência de ler, e as que não têm frequência de ler também, que eu não vou nem falar muito sobre ele aqui. Eu até tô com ele aqui, que eu não devolvi ainda na biblioteca, mas aí a gente tem essa figura da capa, esse projeto maravilhoso aqui. Aí, depois eu dei término também à Kafka Abeira Mar, que é de Haruki Murakami, uma bela leitura. Eu também realizei um vídeo de impressões literárias, vou deixar aqui linkado no canal também. Se você é novo por aqui também, você vai ter a oportunidade de assistir. Esse livro é bem famoso aqui no mundo do Booktube, esse mundo dos livros da internet. A quarta leitura que eu fiz foi A Invenção de Murel. Essa leitura eu fiz em conjunto com a Leila Cadoso, né? Que tinha canal e agora não tem mais, mas enfim, uma grande perda aqui pro Booktube, enfim. Cada um com seus momentos de vida. E aí eu li nesse calhamaço aqui, que você tem várias histórias de Adolfo Bioy Casares. Ele era muito amigo de Jorge Luiz Borges, e também era casado com Silvina Ocampo, que é maravilhosa, também recomendo com força. A Invenção de Murel também é um livro que vocês encontram várias impressões literárias. Ele é um livro, assim, que ele é meio confuso, digamos assim. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui com as minhas impressões, mas acredito que não convenha. Eu não achei espetacular. Eu, Érica, não achei espetacular. Talvez seja necessária uma releitura. Não achei que foi tudo isso, sabe? Dessa vibe de falar que, nossa, é livro bom, leia. Pra uma pessoa que nunca leu, eu não gostei particularmente muito, então eu avaliei lá no Scooby com três estrelas. No Scooby e no Woody Reads, né? E depois eu li no Kindle, A Balada do Café Triste, da nossa queridíssima Carson McCullers, né? A mesma autora de O Curação é um Caçador Solitário. A Balada do Café Triste no Brasil foi publicado pelo seu Record. Junto a esta história, existem outras histórias também. Eu só li esse primeiro, né? Porque foi do Kindle, eu baixei ali e tal, pelo Mercado Negro, né? Mas é uma história muito interessante que eu também resenhei aqui no canal. E espero que vocês gostem, né? Não vou me aprofundar muito pra esse vídeo não ficar muito longo. E fechei com um livro do clube, né? O clube do Bruno Garcia, do canal Mais Uma Página, que foi o Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques, também conhecido como Gabo, aqui no Mundo Literário, que foi uma recomendação do colega Luiz, né? Eu li ele em dois dias, porque ele tem uma fonte boa, né? Ele é bem espaçado, ele tem um pouco mais de 150 páginas, mas a fonte dele é muito espaçada, então permite uma leitura bem dinâmica. Eu coloquei lá como quatro estrelas, mas assim, talvez eu tenha que fazer uma releitura, talvez eu não tenha compreendido todas as nuances, né? Desse livro. Talvez, com certeza, eu tenha que fazer uma releitura, porque essa primeira leitura não foi fácil pra mim. Talvez é porque eu não tenha lido Gabo. Em alguns momentos ali, houve cenas ali que eu tive que voltar de novo pra poder tentar entender o que ele quis dizer, mas talvez seja a minha maturidade literária também, eu tenho humildade de admitir isso, né? Então, eu gostei, mas não é um livro da vida, digamos assim, tá bom? E aí eu coloquei aqui também a releitura que eu fiz no canal, que foi um quadro novo, né? Que eu inaugurei aqui, que foi a releitura de O Sentido de Um Fim, de William Barnes, que vocês também encontram o vídeo que eu resenhei aqui no canal. Bom, essas foram as minhas leituras, né? Foram aí seis livros, então, um mês um pouco mais light, eu tenho feito esse ritmo menos acelerado, conforme eu já tenho conversado com vocês aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, curtir, compartilhar, comentar, e não deixa de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo ao Templo Literário, vai ser um prazer conversar com vocês por aqui. Também me acompanhe nas redes sociais do Scooby e do Instagram, onde eu posto mais coisas sobre leituras, né? Esse é um mundo novo pra mim, principalmente o Instagram, e a gente conversa mais por lá. Muito obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!